Televisão, celular e internet são alguns passatempos prediletos da garotada nos dias de hoje. No entanto, os livros ainda têm espaço na diversão, além de serem fundamentais para uma boa redação e interpretação de texto. O projeto Carro Biblioteca surge em conjunto com, dentro do programa, literaturas itinerantes, que é o Carro Biblioteca e o Mambembe, que é um grupo de teatro de rua da UFOP. O Carro Biblioteca disponibiliza o empréstimo domiciliar, consultas locais, pesquisas, oficinas de atividades artístico-culturais, tanto para o público infanto-juvenil quanto para o público adulto. Além disso, participa de eventos realizados nas comunidades e na UFOP.